Música Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade o programa Mesa de Bar que tem hoje a participação do Coronel Carlos Olímpio Ministrina hoje é diretor, é secretário né? Sim, Gabriel Menal é uma secretaria, sim um dos poucos municípios que tem uma secretaria Quem é a secretaria? Que é o secretário da Defesa Civil e que esse ano está com sorte né? Pois é Só deu umas ameacinhas Só uma enchente deu Do Rio do Sul já teve quatro Ano passado foram seis aqui também, esse ano uma então cada vez mais os eventos climáticos estão vindo com mais incidência com mais poder destrutivo, com maior volume de chuva então é uma preocupação constante Agora vocês tem também dificuldade com o pessoal que precisa de repente ter que sair ter que deixar a casa porque tem gente que não é nitente né? Não, não vou sair daqui porque senão vão roubar tudo que eu tenho na minha casa quem quer morrer... É, isso sempre tem Tem né? É, isso sempre tem Isso é uma preocupação grande né? Eu me lembro que em 1983 que eu já estava aqui, eu estava fazendo academia e vim com o Mogadito para ajudar principalmente na região da Alameda aqui, nós tivemos que botar o policiamento de canoa porque o pessoal andava de canoa para roubar as casas que estavam abandonadas né? Então essa é uma grande preocupação quando você determina que alguém saia de casa Quem é que vai garantir os bens né? É, porque a polícia às vezes não tem acesso né? Porque né, às vezes a água, o volume de água é tão grande que não tem nem como chegar E é muita casa, coloca a polícia também Então essa sim, mas a gente sempre orienta para, tanto que hoje os nossos abrigos eles são constituídos inclusive para as pessoas levarem os bens deles para lá levar geladeira, levar, eu entendo, para poder preservar primeiro da própria enchente e também do pessoal que tem com essa intenção de querer furtar No Rio Grande do Sul, agora nessa tragédia, ocorreu muito isso lá né? Ah, leva tudo né? Bujão de gás, fogão, tudo Estão levando tudo né? Então essa é uma das grandes preocupações quando acontece um evento climático que precisa tirar as pessoas dentro de casa Mas a nossa Defesa Civil está muito bem organizada né? Você teve essa experiência já do bombeiro Sim, eu passei algumas vezes pela Defesa Civil do município E o que marcou mais foi 2008 né? Eu era comandante do quartel, do bombeiro aqui Aí o prefeito João Paulo pediu para mim assumir a Defesa Civil porque o pessoal perdeu um pouco o foco Porque a nossa Defesa Civil sempre foi muito boa, muito respeitada mas com a direcionamento para enchente O pessoal olhava para o Rio e dizia, perfeito E aconteceu aquele evento hidrogeológico né? Moro de energia, moro de energia, sorvete que não resolveu Aí eu acabei assumindo Aí depois nós fizemos uma grande reunião e um grande estudo do que precisava mudar agora daqui para frente Então foi feito um grande estudo Eu voltei depois em 2010 assumi, inclusive sem vencimento porque o governador autorizou eu acumulasse a Defesa Civil do Munal e eu uma função do bombeiro Então eu assumi por dois anos E aí a gente montou esse projeto novo, né? Inclusive ali nasceu a ideia da literatura de geologia da literatura de meteorologia que não tinha na época dos próprios programas educativos, ali que nasceu essa ideia E depois, claro, aí veio a sequência dos governos Então tem o Napoleão que acabou aplicando, né? E ativando esses cursos, né? E tanto que ano passado nós completamos 10 anos do Agente Mirim de Defesa Civil e esse ano 10 anos da Defesa Civil na escola e esse ano 10 anos do Agente Mirim de Defesa Civil Então são programas educativos que a gente busca sempre tentar melhorar um pouco a resiliência do Porto do Munal A gente sempre diz, tentar educar o adulto através das crianças, né? Que é muito importante É que a criança vai se tornar adulta, né? Exatamente E ela vai se tornar adulta E quando ela se torna adulta ela já tem outra consciência Outra consciência, exatamente E claro, a gente tem hoje planos de contingência muito bem sedimentados, né? Nós temos 59 abrigos definidos para serem ativados a qualquer momento Tanto para abrigar as pessoas atingidas pela água quanto pessoas que possam ser atingidas por deslizamentos de terra, né? Então hoje a Defesa Civil é uma referência nacional Tanto que nesses eventos que aconteceram aqui, principalmente no Rio Grande do Sul O mundo todo se voltou para Brumenau E nós estamos exportando as nossas experiências, né? Não que nós estejamos ainda perfeitos Nós temos muito o que evoluir Eu sempre digo, quem para no tempo, ele se torna obsoleto Então a gente tem que sempre buscar inovações, formas de melhorar, né? Então a gente está exportando um pouco essa nossa expertise E vocês vieram aqui também, né? Para o litorado de São Paulo Sim, também O nosso equipe de geologia foi para o Rio de Janeiro, né? Para a Metrópolis ajudar naquela época, né? Porque a gente presta essa solidariedade aos outros municípios e estados também Quando acontece, porque nós também fomos alvos de solidariedade Quando aconteceram as tragédias em Brumenau, né? Agora nós fizemos uma campanha aqui que foi fantástica O que teve de gente voluntária para ajudar lá na Vila Germânica A organizar os mantimentos, os donativos Foi fantástico, né? Então isso a gente fica até satisfeito, né? Porque o povo reconhece, né? Que um dia eles receberam esse calor humano E agora a gente, a qualquer momento, a gente consegue devolver esse calor humano Agora, como é que está organizada a Defesa Civil em Brumenau? Quantos departamentos você tem lá? É uma secretaria, eu sou secretário Nós temos três diretorias Uma diretoria de meteorologia, né? Que faz a previsão do tempo Nos diz quando vai chover, mais ou menos quanto vai chover Aonde vai chover E direitinho Graças a eles a gente consegue antecipar os protocolos, né? Porque eles vão dizer, ó Tal dia vai começar a chover Vai chegar um limite Vai chover mais no norte, mais no sul Então a gente consegue antecipar um pouco, né? A atenção para aquelas áreas, né? O nosso aplicativo é um dos únicos municípios do Brasil Que tem um aplicativo hoje Que você acessa o Alerta Blue O aplicativo pode ser baixado em qualquer celular Você tem todas as informações atualizadas ali Nível do rio, situação das barragens Condição do tempo, chuva As nossas estações meteorológicas E plurimétricas de Blumenau Então estão todos aí dispostos nesse aplicativo A outra diretoria de geologia Que a partir de 2008, então, foi criada exatamente para estudarem o nosso solo, né? Que é um solo que tem uma composição um pouco diferente, né? Por isso que facilitou tantos deslizamentos em Blumenau Que nós tivemos 3 mil em 2008 E de lá para cá nós tivemos mais 3 mil A repetição de mais 3 mil Não na grande proporção como aconteceu em 2008 Mas aconteceram Por isso que existe uma preocupação bastante grande Nós temos todos os nossos mapas Dois mapas que definem aonde que são as áreas mais suscetíveis a deslizamentos Aonde que o município pode crescer com segurança E todos os nossos locais de risco Nós temos também um mapa que diz Onde que é e qual é o grau de risco em cada região dessa, né? Quantos abrigos tem em Blumenau hoje? 59 abrigos Nós temos 29 abrigos destinados às pessoas que possam ser atingidas pela água E 30 abrigos destinados às pessoas que possam ser atingidas por deslizamentos E eles estão localizados próximo a essas áreas suscetíveis a esse tipo de fenômeno É, está bem organizado Você sabe que quando eu morava na Alemanha Na margem do Reno, em Colônia, tinha um... Eles chamavam de Peglo Que era um equipamento Tinha uma torre Então lá parecia um ponteiro Marcava o nível da água do rio Para toda a população, né? Poder ver A própria imprensa, a televisão e tal Porque aqui, nossa, aqui tinha um cidadão que trabalhava na Força de Luz Que ele ia lá com a régua, medindo a régua e tal Mas aquilo nem é... Aí depois, em função disso, foi criada aquela sessão de réguas ali ao lado da ponte No antigo Bud ali Aí depois de 2008 caiu E agora nós reativamos elas a 200 metros a montante entre a prefeitura e a ponte Para as pessoas poderem, além do nosso sensor eletrônico ali, né? Que transmite via eletrônico Mas tem ainda a sessão de réguas toda ela instalada ali A gente recuperou Porque ali é uma história do município E as pessoas que quiserem ver visualmente está ali Então pode ver É, eu até na ocasião, eu estava na Bita Sul E eu fiz, se interessaram em instalar um negócio daquele que tinha na Alemanha aqui Interessante E estava até tudo Porque a gente ia botar propaganda da Bita Sul lá em cima, né? Em cima da torre Mas aí deu aquela intervenção da Bita Sul Acabou e coisa Sim, sim Mas era interessante Porque era útil, né? Muito útil, muito interessante Se você passar e olhar, olha, a água está abaixo, está abaixo do nível, está acima do nível, está doido de metro Olha, ainda é uma ideia que dispensaram, né? Porque visualmente é uma coisa interessante, né? É, não Todo mundo pode ver, não tem mentira Ah, isso não está certo Não me deu direito, não sei o quê Estava lá É, muitas pessoas, eles duvidam É, acho que está mentindo Mas você está errado É, acho que está mentindo Não, então faz o seguinte Vai lá, vem lá no Beira Rio Que está lá A regra está lá É, isso aí Agora Então você tem a meteorologia Que funciona Isso Essa é uma diretoria A geologia é a segunda A geologia E nós temos a outra de operações, né? Ah, tá Que aí faz o primeiro atendimento Que verifica a situação de risco Verifica árvores em risco E tem gente suficiente ou está com falta de gente? Não, nós temos hoje 45 profissionais Que integram a defesa civil É a maior do país Inclusive a nossa maior que é do estado E maior que é do governo federal Olha Nossa defesa civil, sim E dos 45 apenas 8 que não são concursados Os demais são todos concursados, né? E o prefeito Mário agora, inclusive Ele nos atendeu Que as pessoas que foram designadas Como cargo de confiança Foram pessoas que tinham alguma qualificação Não eram engenheiros Ou meteorologistas Não é um cargo político É político Mas tem que agregar A qualificação técnica, né? Eu até fui a pedido Que eu fiz a ele Ele atendeu Porque ele sabe Qual é a dificuldade Porque em 2008 Ele era secretário De assistência social, né? Então é fácil Trabalhar com um gestor Que conhece A realidade de defesa civil, né? É, só um negócio importante Nós aqui no Brasil Eu tenho isso, né? Eu sei que é Ministro da Saúde Ele passa para a agricultura Agricultura Ele passa para planejamento Essas áreas técnicas A pessoa tem que entender um pouco Daquilo que faz Se não entender Não adianta Ele vai ficar Pode até aprender Mas vai demorar muito Vai atrasar um pouco O desenvolvimento daquela própria atividade E para convencer a população Tem que mostrar a qualidade Tem que mostrar a qualidade Tem que dizer quem é que está lá Exatamente, né? Então isso faz parte, né? Do discernimento dos gestores, né? Até me perguntaram Agora no Rio Grande do Sul Que vieram aqui fazer Eu disse, olha Primeira coisa que tem que ter É o discernimento E a participação do gestor principal Se o prefeito não quiser Ninguém faz nada Se o prefeito tiver esse entendimento Esse discernimento Aí dá certo E vocês conseguem progredir bastante Nessa questão E se os municípios não se prepararem Vão sofrer Vão Vão, porque a situação está sendo gravada Exatamente Exatamente Eu até li hoje até na internet Um cientista qualquer Não é brasileiro Dizendo que O Brasil em até 2050 Pode se tornar inabitável Um país inabitável É Não sei se chega tanto, né? Mas tem algumas regiões Que tem que ser repensadas Até eu estava comentando antes Que nós recebemos uma correspondência De uma pessoa Que sugeriu que todos os moradores Que moram Nos 61 municípios Que integram a bacia do Rio Itajaí Fossem retirados, né? Eu vou citar um exemplo Que o Japão é um país que mais sofre Um terremoto Um maremoto Um tsunami Ele não tirou as pessoas de lá O que que é? Ele se preparou Para o enfrentamento Então tem que ter uma preparação Para o enfrentamento Blumenau Blumenau se preparou Todo ano nós fizemos Pelo menos um simulado Envolvendo a comunidade Porque a comunidade tem que saber Como O que fazer Quando isso acontecer Isso que é o segredo do negócio Então não adianta Eu vou tirar Até porque existe O caderno técnico De gestão integrada De risco e desastre Do governo federal Ele diz o seguinte A retirada das pessoas Em área de risco Tem que ser a última alternativa Do processo Somente quando não tiver Outra forma de resolver Ou de forma Em termos de obras Ou em termos de protocolo Exatamente Então esse é o segredo Você sabe que Quando eu morava na Alemanha Eles tinham Essa Esses testes faziam Inclusive de bombardeio Nas escolas O meu filho Estava na escola Aí ele levou Uma bronca Da professora Porque ele esqueceu O casaquinho dele Na sala E voltou a subir a escada Para pegar as casaquinhas Não podia né Porque se tivesse acontecendo Bombardeio Era para ir para o Aqui em Blumenau Nós temos um programa A Defesa Civil coordena Todo ano Nós fizemos um simulado Em todas as entidades De educação do município De evacuação É Inclusive esse mesmo Agora que passou Esse é o que fazer Essa posição Exatamente Nós aqui se eu venho ao bombardeio Saímos da rua Para ver o que está acontecendo Exato E agora Em função daquela tragédia Que aconteceu Daquele marginal Que adentrou Uma péssima De quatro pessoas Nós fizemos também Um plano de contingência E a hora que estiver pronto Nós vamos fazer um treinamento Todo ano também Em todas as escolas Desse ataque Para as pessoas Se esconderem Saberem como se comportar E como agir nesse momento Porque as vezes Quando você não sabe Como fazer Você pode ter uma atitude Paralisa Repentida Ou paralisa Ou errada E pode piorar E agravar a situação Então se você estiver treinado E saber o que fazer Facilita muito E o resultado Pode ser muito mais positivo É como um cachorro Um cachorro bravo Se você souber enfrentar Ele é um cachorro Se você já enfrentou Um cachorro Você sabe como se comportar Se nunca enfrentou Aí se você ficar com medo Ele vem Se começar a correr Ele vai te pegar E com essa cachorada Agora nós vamos encerrando Nosso programa de hoje Quero te agradecer Menestino A tua participação Acho que foi muito importante Você deu informações aqui Acho que fantástica Para a nossa audiência E assim o Blumenauense Fica mais feliz De que tem uma Defesa Civil Que está aí preparada Para o que deve ser Legal Obrigado a Pimpom Obrigado a todos E eu sempre me coloco A disposição E também a Defesa Civil Através do telefone 99 Para toda a comunidade Que tiver alguma necessidade Que a gente possa ajudar Um grande abraço a todos Vocês assistindo aqui Pela TV Galega Imagem da Cidade Mesla e Bar O programa que traz O Blumenauense Para contar o respeito De sua vida E de sua atividade Quem esteve contando Hoje aqui Foi o Carlos Olímpio Menestrina Tenente-Coronel Reformado Reformado Polícia Militar E você é concursado Na Defesa Civil Ou agora é caro de confiança Não Só caro de confiança Sim Então você está arriscado Até Se é um prefeito Dizer Não, agora vou botar Um outro Pode ser Pode ser sim Mas vai ter que buscar Um peneiro Para achar um competente Os nossos comerciais E até o próximo domingo E até o próximo domingo Tchau 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 Tchau